Lembra aqui em janeiro eu mostrei pra vocês a minha quincã? Essa quincã está há mais de 10 anos nesse vaso, agora estou esperando o mês de maio pra transportar pro chão, pra terra, né? Direto daí na terra, tirar do vaso. Aqui já tem uma boazinha, ó, essa aqui tá pronta pra colher, ó. Ó que bonitinha, que delícia. Essa aqui já tá, daqui uns dias vai tá boa. Essas aqui, esse ano ela deu bastante, ó. Bom, tem mais de 30 aqui nesse pezinho. Quando ela for pra terra vai ser um espetáculo, né? Aí isso aqui a gente pode fazer em calda, fica uma delícia pra gente comer. Ou a gente come assim também. Experimente, plante, cuide e depois colha.